Está proibida a partir de hoje a navegação no canal da Lagoa da Conceição, queremos te lembrar, né? Bem do lado da construção da nova ponte. A Karina Coppa vai trazer detalhes agora. Oi, cara. Isso, Polito, fico alerta, né? Para os navegadores ali da região que, nesse espaço ali bem próximo onde está acontecendo a obra da construção da nova ponte da Lagoa da Conceição, fica proibido, então, o trânsito de qualquer tipo de embarcação. Embarcação grande, embarcação pequena e até jet ski, não pode passar pelo local pelos próximos 10 dias. Isso é para que as equipes que estão fazendo ali a obra da ponte da Lagoa da Conceição possam dar continuidade aos trabalhos. Eles precisam fazer a transferência dos equipamentos de fundação dos pilares de sustentação da nova ponte para o outro lado. Então, por isso, eles vão fechar ali o local, esse canal provisório. Isso porque faltam quatro dos nove pilares ainda para serem construídos, né? E, em meio a essa mudança, então, eles precisam bloquear ali o acesso das embarcações. Nesse momento, a obra da nova ponte da Lagoa da Conceição está em andamento com duas frentes de trabalho. Uma delas é a montagem do madeiramento, que vai fazer a pista em si, e a outra é a concretagem do quarto pilar e também da construção das cabeceiras. Uma cabeceira que fica próxima à pracinha ali da região central e a outra cabeceira que fica próximo da Avenida das Rendeiras. É uma construção aí que, claro, está seguindo um cronograma, né? Que pode ser adaptável, inclusive, por conta da instabilidade do tempo, né? Das chuvas, mas a previsão é que esse canal provisório que fica próximo da obra fique bloqueado, então, pelos próximos 10 dias, né? Para dar andamento a essa obra, que é bastante importante, né? Vem aí para ajudar na oxigenação da Lagoa da Conceição, da Lagoa Pequena, que fica ali no Campeche. Vem para ajudar a trazer mais mobilidade para a região. É uma região recheada de belezas naturais, atrai muita gente, muitos turistas, mas durante a temporada de verão a gente sabe que a situação do trânsito ali na região é bastante complicada. Então, a ponte aí vem para tentar ajudar nesse problema, trazer essa solução aí para a mobilidade da região da Lagoa da Conceição. E agora, então, mais uma fase, essa obra chega em mais uma fase aí com o bloqueamento desse canal provisório pelos próximos 10 dias, Polito. Obrigado, Karina, pelas informações ao vivo. Você está se deslocando, né? Em virtude da pesca da tainha. O tempo fechou um pouquinho, muita gente com barcos menores ou de médio porte não vão passar mesmo, né? Mas o alerta está dado, não custa nada avisar. Obrigado. Obrigado.